Lewis Hamilton deu mais uma prova de que é hoje o melhor piloto da Fórmula 1. Foi na fase final da prova de classificação do Grande Prêmio de Portugal, quando ele aproveitou as condições da imprevisível pista de Portimão para conquistar sua 97ª pole position. Hamilton fazer uma pole position não tem nada de anormal. A de hoje, por exemplo, foi a nona desse ano. O que não se encaixa é ele ter feito essa pole position com um carro que até aquele momento se mostrava mais lento do que o do companheiro Valtteri Bottas. Foi uma demonstração da sua capacidade de se adaptar a situações nem sempre claras para tirar mais do que se pode esperar. Hoje a solução que ele arranjou foi a de dar duas voltas em vez de uma só, como fizeram todos os outros pilotos. Até aquele momento a pista vinha mudando, a aderência piorava e o vento dificultava tudo. Segundo o próprio Hamilton, ele não estava conseguindo sentir o carro tão bem quanto o Bottas com os pneus médios. Tinha dificuldades principalmente com os pneus dianteiros. Isso ficou claro no Q2, quando os dois carros da Mercedes, e também os da Ferrari, saíram dos boxes com os médios. O Bottas foi o mais rápido, com uma diferença inesperada, nada menos de 358 milésimos de segundo. O Bottas virou em 1 minuto, 16 segundos, 466 milésimos. O Hamilton em 1 minuto, 16 segundos, 824 milésimos. Os engenheiros da Mercedes, então, decidiram colocar os pneus macios para a primeira tentativa do Q3. Os tempos acabaram sendo piores do que no Q2, mas o Bottas continuou mais rápido. Virou em 1 minuto, 16 segundos, 986 milésimos. Hamilton virou em 1 minuto, 17 segundos, e 33 milésimos. Foi então que aconteceu uma coisa rara hoje em dia. Ao contrário do que fazem sempre, os engenheiros deixaram as decisões nas mãos dos pilotos. Normalmente, são eles, os engenheiros, que decidem que pneu usar, quanta gasolina carregar e quantas voltas os pilotos vão dar. Dessa vez, eles pediram a Hamilton e Bottas para escolherem entre os pneus macios ou os médios, e ainda perguntaram quantas voltas cada um deles queria dar. Bottas preferiu fazer o que tinha dado certo no Q2, pneus médios e gasolina para apenas uma volta. Hamilton vislumbrou a isso a melhor chance, três voltas. Assim, ele poderia aquecer melhor os pneus e teria oportunidade, rara, de dar uma segunda volta rápida e tentar aprimorar freadas e trajetórias. Ele foi o primeiro a sair e marcou seu tempo, 1,16,934. Pole position provisória. Bottas respondeu imediatamente, 1,16,754. 180 milésimos de segundo mais rápido. Parecia tempo demais para o Hamilton tirar com um jogo de pneus que já tinha feito uma volta rápida. Para aumentar a tensão, Verstappen fez o segundo tempo, 1,16,904, jogando o Hamilton para a segunda fila. Mas a alegria durou pouco. Hamilton estava melhorando seus tempos em cada setor. E o resultado final foi uma volta espetacular. 1 minuto, 16 segundos, 652 milésimos. Nada menos de 282 milésimos de segundo melhor do que ele tinha feito na volta anterior. Estava definido o grid. Em primeiro Hamilton, 102 milésimos mais rápido do que Bottas. Que mais tarde, Lantaria teria escolhido fazer apenas uma volta em um dia em que as condições da pista variavam a cada minuto. Aí a diferença entre um ótimo piloto e um piloto genial. Foi, de fato, um golpe de mestre. Uma volta de um piloto que sabe que não basta ser veloz. É preciso também saber jogar com as variáveis. E variáveis não faltaram nessa prova de classificação. Para se ter uma ideia, basta ver como ficaria a primeira parte do grid se valesse os melhores tempos que cada piloto fez ao longo das três frases. Q1, Q2 e Q3. A melhor volta do dia, por exemplo, não foi a que deu apoio a Hamilton. E sim a de Bottas no Q2. Depois vem a de Hamilton no Q3. A de Verstappen no Q1. A de Leclerc no Q3. Que também foi uma volta primorosa. A quinta foi a de Pérez no Q2. Seguida pela de Sanz no Q2. Gasly no Q1. Norris no Q2. Albon no Q2. E pasmem, a de Fettel no Q1. Apenas Hamilton e Leclerc conseguiram se adaptar às mudanças de condições e melhorarem cada uma das três fases. Verstappen, Galil e Fettel pioraram de fase a fase. Fettel, por sinal, desastrosamente. Do Q1 para o Q2, o tempo dele piorou 473 milésimos. Se bem que isso pode ser atribuído à decisão dos engenheiros de mudar dos pneus macios para os médios. Que ele não conseguiu aquecer tão bem quanto o Leclerc. Que viu meio segundo melhor do que Fettel. A formação final do grid não apresenta grandes surpresas considerando o que se viu na sexta-feira. A única exceção é o 15º lugar de Fettel. Vejam aí. Hamilton em primeiro, Bottas em segundo, Verstappen em terceiro, Leclerc em quarto, Pérez em quinto, Albon em sexto, Sainz em sétimo, Norris em oitavo, Gasly em nono, Ricciardo em décimo, Ocon em décimo primeiro, Stroll em décimo segundo, Kiviat em décimo terceiro, Russell em décimo quarto, Fettel em décimo quinto, Raikkonen em décimo sexto, Giovinazzi em décimo sétimo, Rojan em décimo oitavo, Magnussen em décimo nono, e Latifi em vigésimo. Desses 20, Destaques especiais para Hamilton, Claro, Para Leclerc, Que também teve sensibilidade Para mudar do pneu macio Para o médio na segunda saída do Q3, E com isso melhorou seu tempo Em nada menos de 348 milésimos. O terceiro destaque Que vai para George Russell. Ele colocou seu Williams no Q2 E vai largar na frente do Fettel, Exatamente na hora Em que os novos donos da equipe Falam em colocar um piloto Com patrocínio forte em seu lugar. Foram apenas dois dias, Mas pelo que se viu até agora, Portimão veio para ficar. Que pista! Daquelas que faz com que cada piloto Dê o seu melhor Ou fique pelo caminho. Foi isso que se viu hoje Na prova de classificação. E pode-se esperar uma corrida Neste mesmo nível. Verstappen largando em terceiro Com pneus macios, Com certeza vai ter mais tração Nos primeiros metros. Mas mesmo que Hamilton Tenha menos tração Com seus pneus médios, Ele ainda deve chegar Em boa posição na curva 1, Onde não tem freada forte. Já para Bottas e Leclerc, A coisa pode se complicar. Em segundo e quarto, Eles dois vão largar Com pneus médios Do lado sujo da pista. Pode ser que percam posições Para o Pérez E aí vão ter de esperar Que os pilotos Com pneus macios Parem mais cedo nos boxes. Ou seja, Uma corrida em que Nada está garantido. Só mesmo o espetáculo. Eu fico por aqui E convido vocês para a live Que eu vou fazer amanhã A partir das nove e meia Aqui no YouTube. Vou deixar o link aqui embaixo Na descrição desse vídeo Para quem quiser participar. Um abraço grande. Até amanhã. Tchau, 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 tchau